Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um redescobrindo a música edição extra quadro esse que vai ao ar aos sabros onde eu abro o meu acervo fonográfico particular e compartilho com os amigos, seja uma coletânea, uma trilha de filme, uma trilha de novela, ou seja, um disco diverso. E essa semana vamos com o LP da Rádio Tamandaré. Lembrando meus amigos, gostar desse tema relacionado a história, antiguidades e ao colecionismo? Se gostar e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. E esse é o LP da Rádio Tamandaré 890kHz, lançado ao ano de 1976 pelo selo Top Tape e ele é o TT-084. Vídeos que ele é lançado no Jubiléu de Prata, se eu não me engano é da Rádio, 1951-1976, são 25 anos, e traz grandes faixas da música internacional. O repertório desse disco aqui é muito bacana. Tamandaré é tão jovem quanto você. E aqui nós contamos com faixas como Roll With The Punch, do Van McCoy, Honey Eye, do George McCry, Melo do Tubarão, de Seven Seas, Change With Times, de Van McCoy, Tense With Me, de The Rich Family, Teddi, The Way Do KC, The Sunshine Band, Let's Pull Do The Rich Family, If You Are Dare Do The Stilics, Young Love, The Ray Stevens, Tasleaf, Fox Blood and Andy, The Alan Delorme, I Can't See The Good In Your Good Boy, do Sam and Joe, e Ginny Goes So Fly, do Hermann Hammett. A ficha técnica desse disco é de supervisão do Ivan Lima, superintendente das rádios Tamandaré e Clube de Pernambuco. A coordenação é de Alexander Paiva, montagem para discoteca, seleção de Normas Pontes, gerente de programação da rádio Tamandaré e Maria José, chefe da discoteca. E após essas informações, vamos para a execução das faixas de CLP? E atos essas informações, vamos para a execução das faixas de CLP? E atos essas informações, vamos para a execução das faixas de CLP? E atos essas informações, vamos para a execução das faixas de CLP? Transcrição e offertos para cura-se nessa faixas de CLP? Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. 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 É isso meus amigos. Esse foi o LP da rádio tamanaré 890 kHz. Lançado ao ano de 1976 pelo selo Top Tape. Gostou de conhecer esse disco? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações Marquem todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sai do forno E nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado Gostou do que acabou de ouvir? Acho que nós merecemos o seu like Deixe seu like, seu like é importante para o engajamento do canal E a distribuição do nosso conteúdo pela plataforma Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada, nos ajuda um bocado Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos o seu like O Youtube não determina a função de dislike Mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada E é isso meus amigos, muito obrigado por assistir mais a transmissão do canal de quadro ao tempo Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos Até uma próxima transmissão e tchau